Hoje nós temos o prazer de ter como palestrantes Mas na verdade é uma palestra, discussão, seminário Com palestragem da professora doutora Cristina Stenzel Que foi pós-doutoranda aqui no museu, no PPGAS E que é agora professora do Departamento de Linguística E da pós-graduação em Linguística da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro Parceira de muito tempo A professora Cristina Stenzel tem doutorado na Universidade de Colorado E pós-doutorado na UFRJ E o campo de pesquisa dela, evidentemente, são línguas indígenas É linguista O campo é pesquisa com línguas indígenas Particularmente com línguas da família Tucano Que são faladas no noroeste amazônico Rio Negro O famoso sistema regional multilíngua e multietnico Conhecido como Rio Negro Mas a professora Cristina vai falar exatamente Nós vamos, inclusive, interagir aqui Eu, ela, sobre uma forma de tradução Uma forma de tradução que nunca é pensada enquanto tradução Que é a passagem de línguas de tradição oral Para línguas escritas Que é a questão das línguas indígenas em geral As línguas indígenas são, cada vez mais Recebem uma versão escrita Uma ortografia Proposta por pesquisadores Por linguistas Por agentes do Estado Por missionários Desenvolvida, às vezes, pelos próprios falantes Pelos próprios índios E essa passagem De uma língua oral Uma língua escrita é uma passagem complexa Muitas vezes conturbada E que é preciso tornar Preciso que seja tornado objeto de reflexão Objeto de discussão e de reflexão Então, um pouco que nós vamos fazer isso nessa manhã Pensar a questão da ortografização De língua de tradução ou a tradição oral Particularmente das línguas indígenas Das línguas indígenas E todos os problemas, os impasses Que estão envolvidos nesse processo E, no final, nós vamos ver o que significa pensar Essa transformação de uma língua oral Uma língua escrita como uma forma de tradução Esse tema é um tema que realmente Assim, pessoalmente, me mobiliza muito Eu acho que é um tema Para os linguistas Os linguistas que trabalham com línguas Que ainda são orais Muitas vezes são cobradas É uma coisa que se espera do linguista Que vai trabalhar com a ortografia Parece que é uma tarefa meramente técnica E eu acho que tem muito mais coisa envolvida Do que só questões técnicas E a gente vai descobrindo isso um pouco Ao longo do caminho E eu acho que, como a Bruna falou Que a gente tem que refletir muito mais Sobre esse processo Não só do ponto de vista técnico Mas com uma série de outras coisas Que estão envolvidas Então, é uma oportunidade também para mim De, mais uma vez, conversar com as pessoas Refletir junto Não vou falar muito da minha experiência Não vou falar de coisas muito teóricas Refletir um pouco mais sobre a experiência mesmo Então, a gente pensou Hoje, para hoje, nos nossos objetivos Vamos pensar primeiro Sobre o que está envolvido Nesse processo de desenvolvimento de ortografia Algumas das questões que surgem no processo Alguns dos parâmetros Que a gente precisa ficar antenado Ficar atento Algum... Questões sociopolíticos Questões técnico-linguísticas Sim, estão envolvidas também Questões psicocognitivas Que têm a ver com Quem é que está usando essa ortografia Para que fins, para que objetivos A quem se destina a ortografia Tudo isso vai influenciar o tipo de ortografia Que se vai fazer Então, quer dizer É um processo muito complexo Não é só uma questão técnica De você traduzir elementos linguísticos De uma forma para uma outra forma Tem muita mais coisa envolvida Também queria contar um pouco da minha experiência Tenho trabalhado com desenvolvimento de ortografia Estura duas línguas da família Tucano Duas línguas muito próximas Uma da outra em termos linguísticos Mas cujas populações Tomaram decisões nem sempre as mesmas Com relação às suas ortografias Ou quer dizer Não estão tomando Porque é um processo muito longo A questão de desenvolver a ortografia dessas línguas Exatamente Que tem muitas questões envolvidas Muitos parâmetros ao mesmo tempo Para a gente pensar em termos de ortografia E falar um pouco de uma metodologia Que eu chamo de uma metodologia parteira Uma... Assim... Como linguista Uma postura um pouco diferente Do que... Acho que muitas vezes se espera Do linguista especialista Que ele vai fazer a ortografia Como um médico que vai fazer o parque Eu detesto Mas quando eu falo médico Que vai fazer o parque Quem vai fazer o parque é a mãe Então... Eu acho que a gente não pode ser médico A gente tem que ser parteira A gente tem que participar, colaborar Ajudar com a experiência Mas reconhecer que quem faz o parto é a mãe E quem faz a ortografia Tem que ser a população que vai usar Uma memória Estável E detalhada Seja escrita como suporte da memória Como mnemotécnica É um dos argumentos mais usados Para guardar Escrevemos para guardar as coisas Para preservar Para documentar Então essa ideia De uma memória Estável E armazenável De alguma maneira Mas justamente como observou Como foi observado agora Quer dizer Isso nega a existência De várias modalidades De várias possibilidades De memória Há outras formas Há outros processos de memorização Que não dependem da escrita E quando a escrita é colocada Como a única maneira Para preservar Que é um discurso dominante Hoje Que vem muito Dos missionários É um marco Missionário Nesse tipo de argumento Nesse argumento Se nega Ou só é desconhecido Que As culturas de tradição oral Desde sempre Memorizam E às vezes Sistemas de conhecimento Extremamente complexos Ainda sem o uso da escrita Então esses e outros modos De memorização São aniquilados Com a entrada da escrita Isso é outro argumento Contra A ortografização De língua de tradição oral O primeiro argumento Talvez hoje Seja esse do registro Mas já dez anos atrás Era Se eu perguntasse para ele Mas por que vocês querem escrever a língua Conquistar ou ter acesso A uma outra Uma forma a mais Uma outra forma De transmitir conhecimento Ou adquirir conhecimento Do que realmente registro Num primeiro momento Porque assim O grande interesse Para a escrita Era por exemplo Para Poder mandar bilhetes Para as pessoas Com as quais você Não pode se comunicar diretamente Por exemplo Os afins Isso era o interesse principal O poder entender Os documentos escritos Da FUNAI Não era uma preocupação Com o registro Da língua Isso está Rolando mais recentemente Então tem uma questão De ser uma outra forma De comunicação E requerir um acesso também É Uma coisa a mais Quando a língua Tem uma forma escrita Também Ela 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 Assim As línguas poderosas Elas sempre tem Uma forma escrita também Então a nossa língua Também merece Ter uma forma Escrita Uma maneira de valorizar A própria língua Tendo essa Essa outra forma Acho que isso passa Também Dar uma certa Valorizada Nos próprios olhos Dos falantes Ter uma forma escrita É importante Essas são as mesmas Perguntas Que eu acho Que precisam Ser feitas Entre Algumas populações Que estão pensando Em Desenvolvimento Em ortografia Para que tem Essa ortografia Acho que isso tem Que ser Aí eu coloquei Mais duas perguntas Que tem um pouco A ver com O papel do linguista Eu sei que nem Todo mundo aqui É linguista Mas Essa tarefa Ela é muito Atribuída Aos linguistas E eu acho Que de uma forma Muito Leviana Ah, o linguista Sabe Sobre língua Vai fazer Autografia E eu acho Que isso É uma tarefa Que não deve Ser assim Mas eu acho Que tem Os linguistas Precisam pensar Esse papel Que é Essa tarefa Que é Atribuída E a gente Tem que pensar Conversar Com as populações Indígenas Também O que Eles estão esperando Do linguista Que o linguista Faça E como é que eles estão Enxergando Esse processo Como se a escrita Fosse uma propriedade Inerente Da língua Do branco Como diz Do caraíba Do caraíba E o sofrimento Causado Pela Pelo fato De ter que aceitar Que as ortografias São processos Longos De idas e vindas De correções De adaptações De fracassos De acertos Etc E o fato De eles terem Que viver O processo De gênese De uma ortografia E confrontar isso Com uma ideologia Uma representação De que a ortografia No caso Da língua do branco Vem junto Com a língua E sólida Estabelecida É imutável Coisa que a gente sabe Que não é verdade Porque temos É É uma fonte De sofrimento De embaraço E mesmo De sofrimento Quer dizer Nós não Tava Quer dizer Por que temos Que mudar Porque não está Estando certo Então vamos ter Que mudar Alguma coisa Na ortografia Vamos ter Que adaptar Tem fase Sucessiva Ao longo do tempo De adaptação De mudança De discussão Etc Mas enfrentar Esse processo No começo Na primeira fase É uma Uma causa De sofrimento Porque Alguns Concluíam Bom As nossas línguas As línguas Indígenas São difíceis Para serem escritas Tem que sempre Que mudar Não vai dar certo São línguas Estranhas Aí vem Aquele conjunto De preconceitos Sobre línguas Ou Difíceis Etc Então também Tem esse aspecto A dificuldade De enfrentar O processo De sucessivas Intervenções Para mudar Aspectos Da ortografia Uma das expectativas Que eu senti Dos dois grupos Que eu trabalho É que eles tinham visto Um pouco Esse processo Com outros grupos Que o linguista Chegava Fazia a ortografia Um pacote Ensinava E aí ficava pronto Né E eu estava Propondo uma outra coisa De fazer junto Com eles E isso frustrava eles Assim Em grande medida Porque eles queriam Que eu tivesse a resposta Eles Assim A pergunta Que eu mais ouvia Era assim Como é que está certo Qual é o certo De escrever essa palavra Eu disse Gente Vamos descobrir Vamos pensar juntos Sobre isso Eles queriam Isso era meio frustrante Porque eles queriam Que eu resolvesse O problema Da escrita E eu Achava que não era eu Que tinha que resolver Esse problema Os problemas Da escrita Para mim Era o processo Não é uma tarefa Nossa Dizendo que é certo A gente ajudar Eles Para analisar A língua E tomar decisões Informadas Não ficar Com uma situação Em que eles Não entendem A ferramenta Que foi desenvolvida Para eles Por uma pessoa De fora Que pode até Muito bem Entender A parte técnica Mas que talvez Não entendam Ou não escutam Ou não saibam lidar Não sabem Atender Os outros pedidos Por exemplo De representar A variação Então Quer dizer É uma coisa Muito mais complexa Do que a gente Imagina E eu acho Que uma das Nossas tarefas É aprender Também abaixar Um pouco a ansiedade Então você já fez Autografia da língua Você já está trabalhando Com ele há 10 anos Cadê a autografia? É Aí assim Uma última pergunta Para vocês Pensando também Nas suas próprias Autografias Mas o que é Então uma boa Autografia? Uma boa Autografia A princípio Deveria ser Uma ferramenta Útil Deveria ser Algo que as pessoas Conseguem Entender E usar E ela deve Eu acho que Maior de referência Dela ser incluída Não ser deixada De fora Então ela tem que ter Uma representação Técnica Mas ela não pode Ser técnica demais E tem que ser avaliada Por isso E eu acho que Incluído A palavra Trabalhada A gente Estudando linguística A gente Pensa sempre Mais econômico É mais fácil Mas o professor Que era a liderança Dos professores Lá da escola Autística Ele achava bonito Escrever Várias letras Dobrar mais letras E escrever Mais bonito Do jeito Que ele achava Mais bonito Então como é Que você vai falar Para ele Se é que Não era Descrever Daquilo É Escrevimento No grafismo Não é Por acaso Porque os grupos Pan Como a grande Maioria Dados 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 Autistas Das terras baixas E também Não só Das terras baixas O termo Para escrita É o termo Paragrafístico Que é um termo Extremamente Carregado De 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 das visões. Se fosse o desenho de Dada Ponda, no caso Canto, e a Ipiala, o Águia do Pompano é a mesma coisa. Na verdade, a escrita é como um grafígio. A escrita figura, a escrita figura pintura, a escrita figura desenho, que é um outro tipo de apreensão da escrita. Então, faz totalmente sentido o fato de dizer, mas eu não quero reproduzir de uma maneira econômica e linguisticamente embasada os sons da Ipiala. A escrita é um cano. A escrita é um grafígio. A escrita é mais uma possibilidade dos desenhos da Anaconda, que é muito interessante. Porque se você encontra essa interpretação da escrita como grafígio, usar o mesmo termo para a escrita, que é o termo usado para os grafísimos, grafismo geralmente inserido em todo um contexto linguístico xamânico, limórdico, você encontra a grande maioria dos grupos, independentemente da filiação linguística. Não é a questão exclusiva dos grupos, dos povos de língua da família Pan. Mas há exceções, que também são extremamente interessantes, exatamente porque são esses ressonantes. O caso do Caribe Autochimbano, que é o povo tacumano, que é interessante porque eles têm um termo para a escrita completamente profano, que é o rabisco. não está certo. Eu tenho uma própria minha umaga para a escrita sempre é um que se envolve que há um Quer dizer, não são pequenas para a gente, tanto observar, não é o que é o que é a senhora que é a senhora, mas não é o que é a senhora. É, mas, a senhora que é a senhora que é a senhora, não é o que é o que é o que é o que é a senhora? Desenhar, porque a gente tem um problema de tradução, não é como traduzir a reviscada. Desenhar, bom, aí confunde com outros termos que significam mais propriamente desenhar. Mas essa ideia de representar de uma maneira icônica, mas extremamente esquemática, mapas, por exemplo, no caso de mapas ou de estruturas, então é uma concepção não-xamânicas da escrita. Que tem suas consequências, que tem suas consequências em termos da atitude diante da escrita, diante do processo de estabelecimento de ortografia, do uso da ortografia. Acho que há uma influência, há uma consequência. Essas duas distintas maneiras de conceber e aprender a escrita. A gente tem chamado-se de uma concepção mais xamânicas versus uma percepção mais profana da escrita. Mas esse, por exemplo, é um assunto de pesquisa extremamente interessante, que foi apenas iniciado em alguns trabalhos, inclusive aqui, em teses aqui na UPPDI. Mas que foi, quer dizer, o início de uma pesquisa poderia ter um desenvolvimento muito interessante. A gente tem um comparativo entre essas duas concepções, entre essas apreensões do que é a escrita. Dentro de um referencial não-xamânicas e do referencial não-xamânicas. que é, por exemplo, a emocionalidade. E uma parte das vezes está lá na língua, através de partículas, que a gente chama de marcadores extremos, evidenciais, etc., que são os primeiros elementos que desaparecem quando uma língua começa a ser escrita. Estão presentes na língua oral, mas que começam a morrer quando a língua passa a ser escrita. Então, vai ser... Fica, vou falar agora um pouquinho da minha experiência. Falando um pouco dessa, eu chamo de uma postura espalheira, mostrar um pouco o tipo de discussão que eu tenho feito com as comunidades. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas de escrita, vários tipos de sistemas de escrita. A gente tende a pensar automaticamente em sistemas de escrita alfabéticas, mas vou mostrar que tem outros tipos. E essa questão de aprendibilidade. Ou seja, assim, para quem que é a ortografia, para que objetivo essa comunidade quer uma ortografia? Quem vai usar esse instrumento? Porque isso é uma questão que pode levar a ortografia para um lado ou para o outro. Então, vou falar um pouquinho sobre uma postura que eu acho que é um pouco diferente do que eu recebi como aluna de letrística. a ideia de que eu deveria poder fazer ortografias para, com o meu conhecimento técnico de línguas, eu deveria poder parir, eu sozinha, uma ortografia. E o que eu descobri na prática é que é um processo, ou eu acho que deveria ser um processo, porque o desenvolvimento de ortografias teve como objetivo participar de um processo que é baseado em troca de conhecimentos. Então, é claro que o linguismo tem um certo conhecimento técnico. Mas os falantes da língua, eles têm conhecimento muito grande de suas línguas. E têm seus próprios objetivos, seus próprios sentimentos com relação a essa nova forma que está sendo negociada. Então, tem que ter essa troca, porque o produto dessa nova forma tem que ser um produto de de um processo de trocas. E que os falantes precisam ser ativamente participantes desse processo. Eu acho que o nosso objetivo deveria ser trabalhar com as populações para que eles entendam as questões mais técnicas, para que eles possam refletir sobre essas questões e juntar com as outras questões que não são técnicas para tomar decisões informadas. Ou seja, não sou eu que vou tomar as decisões finais. Eu posso ajudar no processo de reflexão sobre as dúvidas, sobre os problemas. Mas a decisão final jamais vai ser minha. Eu acho que não pode ser minha. Porque o instrumento não é para mim. Não sou eu que vou ficar escrevendo na língua. São os falantes que vão usar aquele que a gente tem. Análise junto com os falantes e prática. Então, a gente pratica a escrita, analisa aquilo que eles estão escrevendo, levantamos dúvidas, fazemos mais análise, propomos outras coisas e é uma coisa circular. Aos poucos, nesse processo de análise e prática, a gente vai tomando algumas decisões. Outras, a gente continua sem resolução. Conseguir enxergar qual é o problema, qual é a dúvida que está surgindo e poder refletir sobre aquilo para tomar uma decisão. Vejam aqueles. Porque a gente escuta muito, às vezes, essa coisa de já ter uma autografia, uma, duas, três autografias que tragam as pessoas, eles acham que aquilo foi feito para alguém que sabe, um expert da dúvida que chegou e fez aquilo, e que aí não pode mexer, não pode mudar. Se eu não entendo, o problema é meu, porque foi o linguista que fez, então eu não tenho direito de mexer. Então, acabar um pouco com essa ideia de que a opinião deles não vale para nada, porque eu só conto. Eu acho que não é por aí. Eles precisam se tornar donos da autografia, poderem tomar, analisar as questões e tomar as decisões informadas. E aí eu acho que o meu papel ali é de ajudar nesse processo, de conseguir usar o que esse pensamento técnico que a gente tem, para ajudar eles a pensar. Então, sugirir práticas e ser um pouco, um pouco não, muito antenado para as coisas que são extra-domésticas. As ansiedades, por exemplo, de representar as várias formas, entender os argumentos para fazer uma coisa ou outra, que podem não ser técnicas, a gente tem que ser antenados a isso, a gente tem que respeitar isso, porque senão a gente pode acabar de novo, enquanto uma coisa que não atende as ansiedades da autografia. Então, assim, com os dois grupos do trabalho, a gente começou com aquelas mesmas perguntas que a gente fez, só que de uma forma muito mais estendida. E também colocava para eles essa ideia de que a gente podia, nós juntos, todos, estudarem a língua para entender, para poder desenvolver junto a autografia. Então, que eles estudando, pensando sobre a própria língua que eles falam, isso ia ajudar eles a tomar as decisões. E a gente começava, primeiro, sempre com uma pequena comparação entre essas formas oral e escrita, para entender um pouco as diferenças. de pensar sobre a língua oral é uma forma de comunicação entre pessoas que estão no mesmo lugar, no mesmo tempo. É uma forma de comunicação muito imediata. Enquanto a forma escrita, ela pode ser entre pessoas em lugares e tempos diferentes, ou seja, não é uma forma de comunicação tão imediata, ela pode ser estendida. E isso implica uma própria forma, porque na língua oral, como é uma coisa muito imediata, ela permite mil tipos de construção, uso de linguagem de corpo, de gestos, de referência, e a mesma eficácia. E nessa forma imediata, você pode ter essas reduções todas, porque se eu estiver falando que você tinha alguma dúvida, você vai dizer, mas peraí, o que você falou aí? Quer dizer, dá para você tirar as dúvidas imediatamente. Então, tem uma coisa dinâmica, imediata, que faz com que as formas podem ser reduzidas. Enquanto com a língua escrita, normalmente, o que a gente vê? Que as formas precisam ser mais completas, elas precisam ter uma organização espacial. E a gente pensa assim, a língua oral, ela não tem... Quando a gente escreve, a gente, por exemplo, coloca espaço entre uma palavra e outra. Isso não acontece na fala. A gente tem um fluxo de som que não tem espaço entre uma palavra e outra. Não acontece isso. Mas, na escrita, a gente faz isso. A gente usa outras ferramentas, tipo pontuação, etc. Por quê? Porque a gente tem que garantir que a mensagem do escritor chegue ao máximo possível integral ao leitor. Então, na fala, você consegue esse intercâmbio imediatamente. Na escrita, como você não tem a possibilidade de perguntar o que você falou, o que você quis dizer com aquilo, Então, usa-se uma série de artifícios para tentar garantir isso. Que a mensagem chegue do jeito que o escritor queria para o nosso leitor. Então, tem uma forma diferente. Por que eu não escrevo ser, em vez de escrever você? Eu escrevo você, mas eu não falo você. Você, o que você está fazendo? Então, toda essa redução, quando a gente vai para a escrita, ela é... Normalmente, ela é... Ela volta a ser mais completa. Então, isso é uma... Na hora de pensar sobre forma escrita, a gente tem que refletir sobre isso. Assim, como garantir que a mensagem vai chegar integralmente ao outro. É bom a gente lembrar, a gente fala um pouco sobre o fato de que é na língua oral, as línguas vivem na oralidade. A primeira forma é oral. E é nessa forma que se tem as inovações, as mudanças, a variação. Então, é ali que vai aparecer, primeiro, enquanto as línguas escritas, elas são... Elas são mais... Elas mudam muito mais lentamente. Elas refletam. Elas vão mudar. Como é a palavra que eu estou procurando? Elas são mais estáveis, num certo sentido, mas elas são mais... Estáticas, né? Conservadoras. Então, por isso, por exemplo, que o inglês tem esse problema que tem, né? Porque ela está conservando na escrita mudanças que já há séculos, na língua oral já mudou. Então, de alguma forma, tem sempre uma defasagem entre a forma oral e a forma escrita. E, assim, justamente porque a língua oral é onde tem a dinâmica, é ali na forma oral é que a gente tem as variações, né? As variações que podem indicar uma série de coisas. Falantes de grupos diferentes, de lugares diferentes. essas variações podem refletir grupos internos, né? Entre os falantes. Isso acontece muito com os grupos vulcanos, que são... Tem uma estratificação interna e isso aparece na fala. Contextos de uso diferentes, contextos formais e formais. Diferenças entre gerações, as línguas mudam no tempo. A questão da unificação, aí que surge muito. Se se faz uma forma única de representar, que forma vai ser essa? Vai ser a forma dos mais poderosos, dos mais numerosos, dos mais velhos? De quem? Assim, você vai unificar a partir de quem? Então, é preciso repetir se essa variação deve ou não ser apresentada, de que forma ela vai ser apresentada. Essa questão de unificação, que é uma questão que as pessoas partem de um princípio de que uma língua tem que ser uma forma única de escrever. Eu acho que a gente tem que questionar isso. Não necessariamente. A variação pode não ser um problema. A variação pode existir, mas não pode existir nada. Na fala, sem acompanhar. Pode ter que conversar sobre isso. Não necessariamente... É, é. O pressuposto da unificação tem que ser colocado de imediato. No documentário que eu vi sobre o Shakespeare, o grande escritor do inglês, às vezes, no mesmo texto, ele escreveu a mesma palavra de duas, três, de maneiras diferentes. Então, isso atrapalhou alguma coisa? Não. Não. Então, a variação que as pessoas têm tanto medo, na verdade, ela está aí. Está aí. E as línguas mais estabelecidas em termos de escritas podem não estar passando por tanta variação agora. Mas já pensaram. Então, faz parte, um pouco, desse processo de desistir da variação. E que a gente tem que acalmar um pouco a nossa ansiedade com relação a essa questão. Deixa eu passar um pouco para a gente nos comentar. Bom, aqui, na verdade, estamos falando de tradução intersemiótica e intralinguística ao mesmo tempo. E quando o sentido é negociado na comunicação oral, trata de estar sempre sendo ativado no processo de tradução interlinguística. Quando eu digo, o que você quis dizer? O que você está querendo falar mesmo? Deixa eu dizer de outra maneira. Isso tudo é tradução interlinguística. Outra coisa. Nesse caso, eu acho que tem alguma coisa que precisa ser considerada. Se vocês têm reduções, digamos, na língua oral, com elipses, com o encurtamento de palavras ou de frases, tem o subentendido não dito, né? Que está sempre sendo negociado entre os interlocutores, mas ao mesmo tempo, como eu disse antes, você perde na língua escrita também. Tem formas mais completas da língua oral, da fala, que desaparecem na escrita. Então, também é... O contrário também é válido dizer isso. Quer dizer, há uma redução em vários tipos de reduções do que... de elementos ali em outro lado quando ela passa a ser escrita. Então, os dois lados. E outra coisa, quer dizer, há uma dinâmica também da escrita. Você pega, assim, a escrita hoje na internet, entre... da comunicação escrita, novos meios que são mais próximos da oralidade do que da escrita, que é entendida com aquela referência do escrever, né? Da norma culta. Na verdade, você tem uma produção escrita imensa, extremamente dinâmica, em constante mudança, né? Que não... que foge completamente das amargas do controle da chamada norma culta, né? Escolar, né? E onde a variação está extremamente presente, a redução... Quer dizer, uma escrita muito mais colada da fala do que a escrita com emaiústulo, né? Além de uma discussão sobre como é que as línguas, as formas orais e formas de escrita são diferentes, e a gente sempre conversa um pouquinho também sobre... tem muitos tipos de escrita, né? Então, a gente sempre mostra um pouquinho escritas que não são necessariamente alfabéticas, né? Então, a gente mostra um pouquinho escritas que o símbolo não representa o som, que representa um conceito, ou uma palavra inteira, ou um morfeno, quer dizer, o símbolo não representa nada do som da palavra, e sim a ideia, o conceito, né? Da palavra ou do morfeno, do sentido, né? Aqui tem um exemplo chinês, né? Isso. Então, você vê que você pode ter um símbolo... Que é mais complexo do que a gente imagina. Você pode ter símbolos que são pictogramas, pictografemas... Você pode ter composições complexas. Você vê que esse mesmo símbolo está aqui numa composição complexa. Então, aqui é mulher, aqui combina mulher com criança, e você tem a ideia de boa. Então, quer dizer, tem combinações que mudam o sentido, como a gente pode combinar. Mas, vejam bem, esses símbolos lindos, que tem uma estética, né, do diagrama também, não representam o som. Independe da representação do som. Então, apesar de que nós poderíamos imaginar que a imagem mental está associada, mesmo que automaticamente, há uma imagem acústica ou até articulatória daquela conceito, né? Então, uma associação, imagem mental, imagem verbal. Mas, de qualquer maneira, essa não é a representação de um som. Então, não é a fita alfabética. O diagrama é muito interessante porque há toda uma discussão. Esse é o caso, por exemplo, só para mostrar. É o documento do século, décimo século, que é o Sutra de Guanin, o Sabor dos Perículos, que se chamam de escritura no nome desse Sutra, para que vocês mostrarem como é que era. Inclusive, uma coisa que nós vamos ver muito é sempre a associação entre desenho e escrita, né? que acompanha vários sistemas de escrita no mundo e que, no caso da escrita alfabética mesmo, meio que desaparece. Essa associação forte, constante entre representação, desenho representativo ou não e a própria escrita. No caso, totalmente compreensível. Essa aqui é uma representação figurativa do conceito. Embora com uma relação arbitrária entre o símbolo e a ideia. Mas, por exemplo, tem toda uma discussão extremamente... Uma discussão que só queria deixar aqui mencionada, sobre a questão da tradução da poética chinesa. Como traduzir ideogramas? Uma tradução da tradução de poemas escritos em ideogramas para, por exemplo, ou para o português. Que é uma discussão extremamente interessante. E você tem, por exemplo, esse livro que é um clássico que chama Ideograma, que é do Aronso de Campos, organizado por Aronso de Campos. Já não é tão recente assim. Mas há umas... Não é só... Com artigos que não só do Aronso e do Aronso de Campos. E o outro do Fenoniosa, o famoso sinólogo. Filósofo sinólogo. E de outros... E de três filósofos chineses, um tradutor chinês. Sobre a questão da tradução da poética chinesa em ideogramas. Que é... Que é bastante... Que é muito intensa uma discussão. Esse aqui é um exemplo apenas que nós temos. Ficaram de Campos se interessou durante um longo período a esse tipo de tradução. De uma escrita na Meríndia que também é logográfica. Então... Que é muito... É... Sim. Esse é um pouco... Esse é um exemplo que eu tenho. O Micmac. Entre 1677 e 1762. Aparece a chamada escrita Micmac. Estamos no... Quase na fronteira entre os atuais Estados Unidos e Canadá. Mas mais para o interior. E... Isso é um... Esse é um... Esse é um... O chamado batismo, né? Sicta-sinc. O texto do batismo em Micmac. Porque quando surge... O faça ser conhecida... A chamada escrita Micmac. Que é uma escrita logográfica. É... Essa... Ela já... Já tinha sido apropriada pelos missionários católicos. E... É... Desvirtuada... De todas... De todas as suas conexões. De todos os seus sentidos... É... Xamânicos. E usada... Então... Como suporte... Na... Na... No trabalho de evangelização. Então... Inclusive... Essas são... São... Fórmula de batismo. Uma... Uma... Usada... Digamos... Usada no batismo. Que já é a transformação... De uma... Reza... Micmac... Xamânica. E... Isso aqui... São algumas coisas... São alguns exemplos... De como você tem... Dentro desse sistema... Há três tipos de... De símbolos. Há símbolos totalmente icônicos. Né? São símbolos que têm uma relação... Né? Totalmente icônico com a palavra. Como no caso é criança. Né? Há símbolos que são... Indiretamente icônicos. Não tão transparentemente icônicos. Como esse símbolo aqui. Isso quer dizer... Eles andam. Eles caminham. É... Você tem uma ideia de movimento. Né? E esses são... As... Os rastros raquetes. Usadas para andar... Na neve. Esses são os passos. Os rastros. É... O símbolo desse tipo... Que é completamente arbitrário. É o símbolo... Propriamente dito. Há uma relação de... Arbitrariedade total... Entre a forma gráfica e o... Significado. Como esse. Que significa... Para sempre. Né? Você tem símbolos como esse. Também. É... Totalmente arbitrário. Anegação. Não. E você pode então... Combinar... É... Símbolos. Né? No caso... De tipo arbitrário. Então, desse terceiro tipo. Para dar ideias... Mais complexas. Como por exemplo. Juntando... Esse símbolo. Que é... Quando. Com a negação. Quando não. A combinação dá um... Significado de antes. Não, né? Não quando. A negação de quando é... Antes. Significa antes. Então, esse é um exemplo de uma escrita que... Estava em um uso... Um uso bastante restrito. Um uso... Um uso... Xamânicos. Por parte de... De xamãs. É... Então, um uso restrito por... Algumas... É... Algumas... Indivíduos... Do grupo. Não são... Que não eram escritas. Totalmente ligadas ao xamanismo. Ao universo xamânicos. Em... Na América do Norte. Isso é um fenomenismo. Porque há várias pictografias ameríndias. Há várias pictografias ameríndias. Que muitas vezes são conhecidas... Após a apropriação por parte dos missionários. E são apropriações que têm vida... Nascimento e morte. A partir de 1762, então... A escrita micmac... A escrita logográfica micmac desaparece. Totalmente. Acabou. É... A escrita alfabética, evidentemente. Toma conta já... Nesse momento... Que eles começam a ser alfabetizados. Né? Usando um sistema alfabético. Mas tem vários exemplos de escrita logográfica... Tanto na América do Norte, quanto na América do Sul. Né? E de... Sem falar das pictografias. Né? Das representações pictográficas de narrativas. Por exemplo. No Rio Noscula. No Palavra da América Central. Nos Marubo. E nós vamos ver isso na fala da... Espero que sim. Porque eu pedi para ele falar... Na palestra do Pedro Cesarino. Vai falar um pouco da tradução, mas também das relações tradutivas entre narrativa e pictografia. Passando então para outros tipos de escrita... Agora... É... Escritas que representam de alguma forma a sonoridade. Então, a gente tem também a pensar simplesmente em escritas alfabéticas. Mas tem escritas... É... Que são... Que representam não o som... Cada som individual, e sim a sílaba. Então, essas são escritas que são chamadas de silabários. É claro que... É... Um silabário... É... Precisa... Um silabário vai funcionar para uma língua que tem uma estrutura silábica relativamente simples. Né? De combinações de... Por exemplo, uma funcionante e uma vocal. É... Quando você tem... É... Estrutura... A própria língua tem estrutura de sílaba muito complexa. Não... Você não consegue... É... Criar silabário. Mas tem muitas línguas que tem... É... Estruturas silábicas menos complexas. E que... É... Uma... Uma escrita que representa a sílaba. É extremamente fácil de aprender. Extremamente fácil de usar. E... Assim... Tem... Muitas línguas que... 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 Se... Se prestam a esse tipo de escrita. Que é uma... É o silabário de Cree. Que é uma língua falada na América do Norte. Tem uma outra famosa que é o Cherokee. Que é... Um outro silabário. Mas o japonês... É... Não... O japonês tem várias escritas. Uma delas é oriunda dos... É... Ideográfico. Outra é... É a silábica. Ela representa as sílabas. Porque o japonês também tem uma... A própria língua tem uma estrutura silógica muito simples. Então... Línguas que tem esse tipo de estrutura poderiam muito tranquilamente ter escritas desse tipo. E são muito fáceis de aprender. Dizem... Eu não sei... Eu não falo esse tipo de língua. Mas dizem que, por exemplo, o Cherokee e o Cree, as pessoas aprendiam a escrever quase instantaneamente. Era muito fácil aprender como escritor, como leitor. A alfabetização era muito fácil usando esse tipo de... 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 De alfabeto, de salabário. Então, você vê que cada símbolo representa... Aqui são só as vogais. Aqui são as vogais que combinam com as consoantes. E tem uma... Tem uma certa unidade, né? Então, todos os P's são... Né? Desse... Né? Usando esse tipo de símbolo. E aí combinam com... É... Com o símbolo da... Da vocal. Então, é muito... Tem uma... É muito transparente, né? São fáceis de aprender. Dependem de ter uma estrutura que se preste a isso. Mas é um tipo de escrita... É... Que representa som, mas representa... As unidades. São... São escritas bem... Bem... Bem interessantes. Muito. Na verdade, será muito melhor que termos uma escrita silábica do que uma escrita alfabética. Quando é possível? É... A sílaba universal, né? É... Chamada sílaba universal. O que que é CV? É uma sílaba aonde? O quê? V, vogal. Ocupa o núcleo da sílaba. E C, consoante. No caso, ocupa a... Ela abre a sílaba. A... Chamada... A... Otaque. Otaque. Otaque da sílaba. O cuicuro, por exemplo, é uma língua de estrutura silábica simples. Você prestaria perfeitamente a ter uma escrita de silábica. O que é? A estrutura é essa. Ou é vocal sozinha, né? Otaque da sílaba. Otaque da sílaba. Ou é... Então, na própria escrita, o que se vê são as consoantes. E os pontinhos que aparecem de cima e embaixo são marcas de vogais que podem aparecer ou não. E é elas que vão derivar as palavras. Então, quer dizer, de novo, a própria estrutura da língua representada na escrita. Mas agora é som, tá? Som, é... De... De... Deixa eu dar um exemplo. Aí, ó... Do árabe, clássico. Deixa eu dar um exemplo que virou, assim... Um clássico. A raiz... É... Eu... Eu... O átomo do significado de escrita, escritora, escrever... Tudo aquilo que tem a ver com a escrita. Mas não só livro, papel, escrita, carta, escola, escritório. Quer dizer, tem uma família imensa de palavras que podem ser geradas dessa raiz. Só que nós não estamos acostumados a pensar em termos de geração a partir de raízes. Só que isso é totalmente assumido e consciente na escrita árabe. Na escrita árabe, porque ele está exatamente a partir da ideia da raiz, que não tem... Não é nome, não é ver, não é nada. É um puro significado. E que o que vai determinar a geração de... A partir dessa raiz de várias palavras é a inserção de vogais. É, e às vezes de rearrumação das processões... De arrumação, exatamente. Tem afixos, né? Claro, tem prefixos, derivacionais, etc. Mas você tem um conjunto de vogais que você insere, explica, coloca aqui em cima... Jogando com todas as possibilidades de inserção de vogais nesse esqueleto básico de consulantes que você procura, gera um conjunto considerável de palavras que têm alguma relação com o escrever. Então, a escrita no árabe, exatamente, reflete isto. A escrita árabe também é uma forma de grafismo. Então, tem um lado de apreciação estética extremamente sofisticado, né? Caligrafia do árabe é fundamental, né? É aonde surge a ideia de caligrafia, exatamente, no mundo árabe. É uma escrita-pintura. Então, mais do que frequente, é o uso da escrita inserida, né? Já num objeto de apreensão estética. O livro da magia na Síria é um documento extremamente antigo, um dos primeiros exemplos de escrita consonantal, como se diz, de uma língua semítica. Bom, aí já passamos a outro tipo de escrita. Então, continuando, escritas que representam som, mas que vão representar cada som individual, tanto as consoantes quanto as vogais com símbolos próprios. Essas são as escritas alfabéticas, vamos dizer, completas, né? E, mais do que vocês são as escritas aí? Hoje? É, mas aqui, assim, né? Os chamados hierobífos egípcios, né? É uma escrita alfabética. É, olha que tem desenhos que parecem ser pictogramas, mas não são. Na verdade, o desenho remete ao som da palavra. Tinha pictografia, tinha pictogramas no Egito, né? Antes no Egito, você tinha pictogramas, tinha uma escrita alfabética também. Então, por exemplo, o papiro seria como se a gente, para representar o som, né? Se a gente desenhasse uma casa, porque casa começa com esse som. Então, ao invés de escrever um símbolo assim, eu usaria um símbolo que é uma imagem, mas que ela remete a um som. Então, parece ser ideograma, mas não é. É uma representação do som através de uma palavra, de uma imagem que remete àquele som. Você não entende? Tanto da escrita alfabética nossa, vem dessa escrita. A origem, a origem, mas vamos ver por que tem origem nessa escrita de natureza alfabética. Ou seja, parece icônica, é pictográfica, icônica, mas, ao mesmo tempo, ela está representando o som inicial da palavra que significa casa. Então, você tem uma casa, mas não é. O sentido não é casa, mas é o som inicial da palavra casa, ou seja, casa. Bom, esse é o sânscrito cursivo, que é o Argo Norte, Oriente Médio, Itália, França do Sul, etc. Então, o Fenício era fundamental. Conhecer o Fenício, saber escrever o Fenício era fundamental. O Fenício é a forma escrita. As primeiras escritas alfabéticas, grego e latino. Então, as três línguas. Esses documentos de trilínguas, ou multilinguas escritas, não são documentos, na verdade, são listas, são lembretes ligados ao comércio e à administração. Já, imperial, romano. A origem da letra do alfabeto, olha só o caminho da escrita que nós mostramos. Na verdade, esse, o sentido é o boi. Mas, na verdade, o quê? O boi, a tradução. Uma palavra que começava com o som A, que está na escrita egípcia, representa o boi. Na verdade, não é escrito boi, representa o primeiro som da palavra cuja tradução é boi. O primeiro som dessa palavra era A. Então, daqui ela vai sofrer como um processo de sucessiva abstração gráfica, né? Mantendo a representação do som A, que vai dar na letra A. Então, essa aqui é um pouco o desenvolvimento das letras do alfabeto a partir de um momento em que não era uma relação direta entre símbolo e som. E uma relação arbitrária, evidentemente. Há uma primeira fase de relação motivada, não arbitrária, de um tipo muito específico entre o símbolo e o que ela representa. Então, a tradução, aqui casa, essa era o símbolo para a palavra que começava com a letra B e que significava em egípcio casa. o símbolo para a letra B e o B e o B. Assim, para o B e o B e o B. Só até começava com o som D, que é uma opusiva voziada, alveolar e que vai dar no dedo. Então, um pouco o caminho das formas que deram nas letras do alfabeto hoje conhecido. Então, é só para... No meu final, essa aqui é rapidamente, mas é um documento de 1490. já, depois, deveria saudar da impressão que foi realmente o divisor de águas, no momento em que, de fato, a escrita se torna até uma difusão maciça, né? que é a mesma impressa. Esse é um documento, mas é interessante porque ele foi traduzido, escrito em latim por Giovanni Simonetta e depois traduzido, essa já é a tradução do latim para a língua fiorentina. Não é italiano, não. Era a língua fiorentina na época. Estava em plenário. Dante Alighieri vive nessa mesma época. Então, a língua fiorentina, ainda não tinha nome de língua italiana, porque já é uma tradução, uma transcrição, é um escrito em latim traduzido para a língua fiorentina. Um dos primeiros documentos em língua, impressa em língua fiorentina. Alições nas escritas, no que a única opção não seria necessariamente ter uma escrita alfabética, mas mostrar que essas escritas podem representar os símbolos utilizados, podem representar forças diferentes e que elas mudam no tempo, né? Então, quer dizer, essa pronunciidade de se ter algo que vai durar para sempre não aconteceu, inclusive, com as escritas que a gente usa. Eu gosto de mostrar para eles, por exemplo, esse documento que está lá no Pão de Açúcar, que mostra que no último século, o próprio português, que para eles é algo assim, que vem, que está certo desse jeito, muda, muda, passa, passamos por mudanças ortográficas e que isso é normal, que isso não é um motivo de estresse, não deveria ser um motivo de estresse. mostrar aqui, né, as formas do próprio português estão mudando, mostram, né, mudanças ortográficas mais recentes que estão acontecendo, quer dizer, para tirar um pouco essa ideia de que a escrita é estabelecida e fica para sempre. num ideal que é proposto entre uma comunidade linguística de que, hoje em dia, se desenvolve, se opta por escritas alfabéticas e que, dentro de uma escrita alfabética, deveria, como ideal, você ter um símbolo e somente um símbolo para cada fonema, que é o som básico da língua. Então, se você tem 26 fonemas, você vai ter 26 símbolos, né. Então, aí, o ideal seria, isso dá uma transparência, isso facilitaria, tanto na aprendizagem, quanto na leitura, um fiel espelhamento do som, do sistema fonológico. A gente, aqui no Brasil, normalmente a gente está enfrentando um caso, situações em que as comunidades ou não têm nenhuma ortografia ou têm alguma, mas que ela, provavelmente, é uma escrita desenvolvida usando já o alfabeto das línguas nacionais, que as pessoas, muitas vezes, já foram alfabetizadas usando as ortografias nacionais, mas, quer dizer, elas não vão optar para fazer um silabário se ela já está acostumada com o uso do método, do alfabeto. Então, quer dizer, nesses casos, em que se tem familiaridade com alguma forma de escrita, provavelmente, para facilitar o processo, a comunidade vai optar por ter esse mesmo tipo de escrita, mas isso não quer dizer que não precisa de análise, não precisa reconhecer as diferenças e as necessidades da escrita própria a partir da língua, das diferenças da própria língua. Então, mostrar um pouco como é que a gente começou com os dois grupos que eu trabalho. Então, a gente sempre começou trabalhando em situações de oficina em que tinha muita gente participando, de idades diferentes, algumas pessoas que não eram alfabetizadas em português, a maioria era, algumas pessoas eram falantes fluentes das línguas, às vezes não eram, mas todo mundo participava. E a gente começava sempre assim, eles escolhiam algum tema que eles queriam trabalhar ou mais de um tema e eles escreviam pequenos textos, assim, tipo, escreve do jeito que você quer escrever. Ah, mas eu não sei se está certo. Não tem certo, não tem errado. A gente proibia um pouco falar de certo ou errado. Vamos escrever. Então, escreviam, às vezes individualmente, às vezes um grupo, porque um tinha mais facilidade para escrever, mas os outros contribuíam para o pequeno texto. E uma vez escrito esses pequenos textos, eles trocavam. E aí, no que eles trocavam, lendo os textos uns com os outros, aí eles faziam uma pequena análise das diferenças que eles encontravam. Ah, essa palavra eu sei que ele está querendo dizer aqui, mas eu escreveria de jeito diferente. E aí eles faziam listas, eles levantavam todas as dúvidas que eles tinham como escritores e como leitores dos textos dos outros. Eles faziam umas listinhas com essas dúvidas. E aí, apresentavam essas dúvidas. Cada grupo apresentava as suas dúvidas. E com essas dúvidas formavam o corpo de dados que a gente usou para as primeiras análises. Então, quer dizer, toda análise partia de prática. Essa coisa de prática e de análise. Então, nada era eu que levava para lá. Eu sabia mais ou menos que tipo de dúvida ia surgir. E de fato, foram exatamente os que surgiram. Mas não fui eu que escolhi as palavras para olhar. Os dados partiam deles mesmos. Então, eles organizavam os dados, as dúvidas. Então, o que eu tive que fazer era olhar todas aquelas dúvidas e agrupá-los para a gente poder analisar. Então, eram problemas, basicamente, de natureza fonológica, algumas coisas que eles ficavam na dúvida de qual escrever. E aí, a partir desses dados, a gente começou a fazer pequenas análises e olhar o que aquela dúvida estava surgindo. O que estava por trás daquelas dúvidas. E sempre usando os dados que surgiram dos textos que eles tinham produzido. Eu poderia falar de vários, mas eu vou mostrar o que, quer dizer, nesse levantamento de dados, a partir da prática, que tipo de coisa pode ficar claro? Primeiro, pode ter problemas de símbolos, ou a gente teve um problema em que vários símbolos eram usados para representar o mesmo som. Eles não sabiam que símbolo eles queriam usar, qual era o símbolo certo. Aconteceu também de não haver símbolo para um som que eles estavam produzindo. A gente não sabe como é que representa o tal som. Então, tem problemas de símbolos que podem surgir. E tanto um quanto o outro pode ser, provavelmente vai ser, por causa de interferência de outros sistemas de escritas que eles têm familiaridade. Então, por exemplo, representar o som de Q, esse mesmo som aqui, com Q, porque eles tinham alfabetização. Essa é a convenção que se tem em português e espanhol. Há necessidade de representar dessa forma na língua? Isso é uma coisa que a gente já analisou. Será que pode usar um símbolo só para representar a exceção? Vamos experimentar. Quer dizer, esse tipo de questão surgiu entre eles, eles que levantaram essas dúvidas e a gente foi analisando. Então, eu acho que partir das coisas que eles mesmos apontam é fundamental. Vai direto nas dúvidas que eles estão enxergando. E aí, o nosso trabalho é organizar essas dúvidas e pensar numa maneira de analisar junto para que eles consigam tomar decisões. Com relação a fonologia, o que eu vi que surgiu nessa prática foi que logo surgiram dúvidas com relação a processos fonológicos que são fundamentais na língua, como aspiração, como nasalização, como tom. Sabia que isso ia surgir, mas partiu deles e aí a gente vem trabalhando essas questões desde então. Outra coisa que pode surgir é variação mesmo, mas eu estou escrevendo do jeito que eu falo. Ela escreve do jeito que ela fala. Qual é o certo? Quer dizer, a coisa da variação pode acontecer, seria essa daqui. E variação alofônica, ou seja, são variações que surgem na fala e que tem que ser analisados para a gente ver se a gente vai, que círculo que a gente vai usar para representar ou não essas variações. Então, tudo isso aparece logo. Isso aparece já no primeiro momento e pode ser trabalhado ao longo do tempo. E outra coisa que acontece é que você vê logo que tem muita coisa que é consenso. Muita coisa não é problema. Tem assim, 80% das coisas ninguém tinha problema. Tinha algumas questões fundamentais a serem trabalhadas. Então, assim, isso foi muito legal porque eles no primeiro momento viram que a situação não era tão complicada. Tinha um monte de coisa que ninguém tinha dúvida. E algumas coisas que tinham dúvida. Então tá, vamos falar sobre essas coisas. Se bem que a gente está falando há anos sobre essas coisas. Mas tudo bem, é um conjunto pequeno de coisas. Uma outra coisa que pode surgir já nesse primeiro momento são algumas questões que tem mais a ver com a monofologia do que com a fonologia. Quer dizer, não com relação de som, e sim com relação às palavras em si. Tipo, assim, as fronteiras entre as palavras. Principalmente se você está lidando com uma língua que tem palavras construídas de forma muito complexa, que elas qualificam muito grandes. Eu me lembro um comentário assim. Nossas palavras são muito grandes. Elas ficam feias assim. Elas são muito grandes. E aí a gente discutiu um pouco a monofologia da língua. Como é que as palavras são construídas? Para a gente poder pensar essas fronteiras entre palavras que deveriam refletir a própria estrutura da língua. Então a gente fez uma análise. Como é que as palavras são construídas? A gente conversou sobre o que fazer com palavras compostas. Muitas palavras compostas que são construídas a partir de várias raízes juntas que acabam construindo uma palavra grande, mas que representam um conceito só. Então eles optaram, depois de fazer essa análise, por escrever. Mesmo as palavras grandes eles já não acham como feias. Porque são as palavras, é o jeito que as palavras são construídas. Mas isso foi o resultado de análise que a gente fez. E aí é uma decisão que eles tomaram. Não, tudo bem. Então a gente acha que deveria realmente escrever essas palavras grandes, que são as nossas palavras. Diferente do português. Primeiro, eles compararam com o português, achavam as palavras grandes, feias. Depois eles acharam que não, que não eram feias. Eram as palavras do jeito e refletindo a estrutura da língua. Então essas coisas vão surgindo logo no início e podem ser trabalhadas ao longo do tempo. E aí eu estou falando de várias oficinas, de muitos dias, de muita discussão, num tempo próprio deles de reflexão e de produção dos textos. E todos esses textos depois foram utilizados, fizemos livros, usamos para outras coisas. Não só para análise. E depois então, dessa apresentação, acho que o nosso papel ali é de enxergar os grupos, as dúvidas fundamentais e pensar, aí que a gente tem que entrar um pouco no nosso conhecimento mesmo, pensar como é que vai trabalhar junto com eles para analisar essas dúvidas. Por exemplo, de nasalização em línguas como o inglês ou o português, em que você tem sons individuais que são nasalizados. E elas vão ocorrer do lado de sons orais, dentro de uma mesma palavra. Então nessas línguas, a nasalização, ela recai sobre um morfema inteiro. Então tem morfemas em que todos os sons são nasais, outros que são todos orais. E elas podem combinar. Os morfemas, orais e nasais, podem combinar numa palavra. Mas dentro de um morfema, você tem tudo oral ou tudo nasal. Então funciona de um jeito muito diferente da nasalização de português. Então, uma das maiores dificuldades em termos de análise era como criar metáforas, como analisar esse fenômeno para mostrar essa diferença entre como é que a nasalização funciona, para que eles possam pensar então como é que ela deve ser representada na escrita. Com isso, eles conseguiram entender, começar a entender esse processo. Como é que ela é diferente? Por que a representação deveria ser diferente do que a representação em português? Então, acho que o nosso papel é procurar as metáforas necessárias, o conhecimento necessário para que eles possam entender. e aí sim, tomar decisões. Então, ao longo desses anos, a gente testou muitas propostas diferentes de representação dessa nasalização. Cada fase, a gente fazia uma proposta, vamos testar durante um tempo, uma forma. E daí, voltava seis meses depois e avaliava. Então, não gostamos por causa disso, gostamos por causa disso, queremos mudar. Eles perderam um pouco o medo de sugerir ou de rejeitar alguma coisa que a gente tinha combinado experimentar. Essa coisa de experimentar deu uma liberdade para eles de poder opinar e de poder refletir. Então, não só sobre a nasalidade, mas várias outras coisas que a gente experimentou e combinamos de uma certa forma, depois foram reformuladas em cima de argumentos que eu achei completamente válidas. e decisões informadas que eles argumentam. A gente não justifica isso por causa disso, disso, disso. Assim, está certo, ok, está ótimo. Então, quer dizer, sabendo que eles entendendo, fazendo uma análise junto, isso empodera para tomar decisões e não precisar que eu tome as decisões. Então, mas sempre nessa mesma dinâmica de analisar, de testar, de praticar, de refletir, de avaliar e de não impor. Porque eu devo dizer que essas populações são populações binacionais que não tem necessariamente muito contato entre a população no Brasil e a população na Colômbia. Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes tem uma escrita que está sendo usada por uma parte da população que eu nem tenho contato. E a gente adotou logo no início uma política de que não havia certo ou errado, que as diferenças utilizadas não iam ser um motivo de briga, né? E que, aos poucos, eles iam mostrando. E o que aconteceu, que eu nem participei disso, é que, aos poucos, eles começaram a promover encontros para mostrar o que eles estavam fazendo. E explicando, porque eles tinham feito uma análise. E, aos poucos, entre eles mesmo, eles começaram a unificar certas coisas. Eu não tive nenhuma participação disso. Eles espontaneamente foram fazendo isso porque eles queriam mostrar a evolução do processo de ambos os lados. O que a gente observou foi isso, muitos exemplos. Organizar o que aconteceu para que eles possam acompanhar e ter um registro do processo e das decisões. Então, tem que interpretar, né? E tem que ficar muito atento a coisas tecnolinguísticos, tipo uma coisa que a gente chama de peso funcional de elementos. Ou seja, o que é necessário representar na língua para que a escrita funcione? Precisa representar tudo? Tem coisas que são mais importantes do que outras? Tem coisas que podem ser deixadas porque são complexas e não atrapalham nem a escrita nem a leitura? Então, tudo isso tem que ser avaliado. A gente tem que ficar antenado, porque a questão de ter um símbolo para cada fonema... Quando você tem, por exemplo, tom, esse tipo de nasalização, algumas coisas que são supra-segmentais, que não são ao nível de cada letra, como é que essas coisas vão ser representadas? Elas precisam ser representadas? Isso tudo tem que ser experimentado, né? Então, nós, por exemplo, não representamos tom. A gente não representa tom. É uma língua tonal, tem alto e baixo, isso muda o sentido da palavra. Mas as regras de relação de tom na construção das palavras são super complexas e eles acham que é um saco representar. Eles acham que é difícil, acham que atrapalha e que não é necessário, que no contexto essa informação é recuperável. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu registrar essa informação, mas não na escrita prática do dia a dia. A gente tem toda essa informação registrada num dicionário, num campo do dicionário que mostra exatamente, inclusive, a informação sobre tom. Então, é uma questão do que precisa ser representado, como é que vai ser representado, e tudo negociado, né? Então, acho que a gente tem que apresentar, né? Trabalhar essas dúvidas, mas escutar e respeitar as decisões que os usuários vão apresentar. E também fica muito antenado a questões sociopolíticas. Eu vou mostrar um pouco aqui algumas decisões de ortografia, mas que foram decisões sociopolíticas em vários níveis. Então, por exemplo, estou falando do uso do símbolo K, né? Então, havia uma ortografia proposta, que foi feita para o missionário, do lado da Colômbia, em que se usava tanto C, né? A letra C, tanto o Q, né? Para representar as combinações de E e I, né? Como em espanhol e como em português. Só que aí, o que eles resolveram? Eles entenderam que esse som K, para eles, é um som fundamental, e que não precisava ser representado do jeito que é representado pelas línguas nacionais, né? Eles queriam exatamente usar um símbolo que era diferente, para diferenciar a escrita deles das línguas nacionais. E que isso poderia muito facilmente ocorrer usando um símbolo só, né? Então, quer dizer, uma decisão que tinha a ver com uma questão de diferenciar visualmente a língua indígena das línguas nacionais. Outra decisão que eles tomaram foi, tem seis vogais nessas línguas, e uma das vogais é uma vogal que não ocorre nem em português nem em espanhol. Então, não havia um símbolo para esse som, que é uma vogal alta central. E, na região, havia algumas ortografias de outras línguas indígenas da região que usavam esse I cortado para representar esse som, né? Principalmente a língua tucano, que é uma língua indígena dominante na região, e essas línguas são línguas da mesma família, só que minoritárias. Então, eles escolheram isso, mas a gente não quer que a nossa escrita pareça com tucano. A gente quer que a nossa escrita pareça com nós, que alguém vai olhar e dizer isso não é tucano. Então, vamos usar outro símbolo para representar esse mesmo som, uma decisão política a nível regional para diferenciar a língua minoritária da língua dominante regional. Eu lembro que o Tiago comentou especificamente isso comigo, mas que eles estavam com essa dificuldade de quando eles usavam o I cortado, parecia um T. Também tinha isso, também tinha isso. Essa coisa da prática que depois você tem que reavaliar. Isso, isso. E essa foi uma segunda justificativa, foi que visualmente era um símbolo mais fácil de... E aí aconteceu, por exemplo, essa outra decisão final, que já é uma variação entre os usos de símbolos dentro do próprio grupo córdia, do lado da Colômbia e do lado do Brasil. que no Brasil eles optaram por usar esse símbolo U. E na Colômbia eles optaram por usar esse símbolo V. E aí eles não conseguiram chegar em um acordo... Eu já falava que não precisa chegar em um acordo nenhum. Aí eles disseram, não, a gente vai apresentar para eles a nossa proposta, vamos ver. Aí aconteceu que resolveu-se continuar o uso desses dois símbolos. Já conseguiu, eles conseguiram unificar várias outras coisas entre eles, mas esse ficou. Tá bom, tá todo mundo bem com isso. Produz-se textos de ambos os lados usando os símbolos diferentes... Para o mesmo som, né? Para o mesmo som, sem criar problema nenhum, tá? Então, eles queriam marcar alguma diferença... Permanecer marcando alguma diferença interna dos grupos na ortografia. Então, tem decisões políticas tomadas em vários níveis. Eu acho que a gente tem que ficar antenado e respeitar essas pessoas aí. As ortografias podem refletir necessidades específicas num momento e depois serem repensadas para refletir outras necessidades em outro momento. e aí se chega nas questões de variação e unificação, que a gente discute muito. Se variação em si é um problema, pode não ser. Depende de como se aborda, né? Se a gente chegar com uma ideia de que variação em si é um problema na ortografia, o que a gente vai negociar, né? Então, tem que partir de um pressuposto que pode haver avaliação ou não na escrita. Vamos avaliar, né? Agora, haver avaliação não necessariamente precisa ser um problema. Grupos que moram na Colômbia, os grupos que moram no Brasil, gênero... Quer dizer, em termos de gênero, na nossa situação não acontece muito, porque as mulheres não estão nas comunidades. As mulheres falantes estão nas comunidades dos seus maridos. Então, as mulheres que estão nas comunidades são sempre falantes de outras línguas. Então, elas não opinam muito sobre a língua da comunidade, que é a língua dos homens. Então, a gente não observa muito esse tipo de coisa, por causa da organização social específica que eles têm. E a gente fala sobre essas questões extradurísticas. Às vezes, a gente faz toda uma análise linguística pra eles dizerem, não, tá bom, mas a gente não quer assim. Entendemos, entendemos qual é o problema, entendemos a questão linguística, mas a nossa decisão é essa, por esse motivo, que pode não ter nada a ver com o aspecto técnico que a gente estava analisando. Mas aí eles têm uma consciência de que eles entenderam a questão e estão tomando uma decisão por um outro motivo, que pode ser exatamente um motivo político, um motivo estético, tá bom, não tem problema nenhum. E a gente discute também, né, as vantagens e desvantagens de unificação, que eu acho que não deve ser colocado no primeiro momento e talvez em nenhum momento como sendo um objetivo final absoluto. Não necessariamente, não necessariamente. Acho que a gente tem que abrir mão um pouco, tanto de uma reserva de mercado para os linguistas tomarem as decisões, quanto de um objetivo que talvez não é necessário, né, para aquele povo, para aquele instrumento, para os usos que eles estão definindo, que eles querem fazer com a língua escrita, a unificação pode ser uma coisa absolutamente desnecessária e estressante à toa. Então, eu acho que tudo isso tem que ser discutido. Fazer uma análise dos fonemas, dos processos que ocorrem, que fazem, que produzem variação. O nosso conhecimento técnico é necessário, né, mas ela não é todo poderoso, eu acho. Acho que ela não pode ser deixado de lado, mas ela também não pode tomar conta de todo o processo. Temos que fazer a avaliação do peso funcional, ou seja, da necessidade de incluir toda a informação que a gente sabe sobre a língua na ortografia. Então, isso a gente tem que sentir a partir de quem está o usuário da ortografia, o que é necessário e o que não é, né, e avaliar os recursos disponíveis para ter as informações completas. Então, o que é que a gente tem? Onde que estão as informações? Que tipo de recursos a gente tem, além da própria ortografia? Obviamente, oralmente, né? Contada por um determinado falante, por um determinado mestre de história, o contador, um determinado momento para uma determinada audiência, né, e isso se torna um texto escrito. Então, já há um pulo dramático entre a execução, vamos chamar da performance, né, de uma narrativa cujo esqueleto está na memória coletiva, né, uma memória compartilhada e a sua execução por parte de determinado narrador, de determinada situação, de determinado contexto. O que é que se torna? Quando se escreve, né, como nesse caso, por exemplo, é o que aparece na minha tese, no momento em que a escrita, essa que estava diante da língua carímbia do Xinguana, particularmente de uma de suas variantes, a primeira ortografia, a primeira ortografização do concurso foi feita por mim para meu uso e consumo enquanto pesquisadora. quando pesquisador eu teve, de maneira totalmente não refletidas, escrever, escrever dados, escrever palavras, escrever frases e paradigmas, escrever textos dos mais simples, dos mais complexos e transcrever, de alguma maneira, por exemplo, narrativas. Isso também é uma narrativa, a famosa narrativa das hipermulheres, que são assim, é um tipo de mal, como ao vi do H. C. Pá, de 1981, que aparece na minha tese de doutorado. Dei uma remexida nessa transcrição. É uma transcrição pseudo-ortográfica, que tem símbolos, que são símbolos do orfabeto fonético internacional, outros que não são. Eu fiz uma miscelânea, uma salada, para essa ortografia que era a ortografia para mim, porque naquele momento ninguém... só havia um talico que pediu para ser alfabetizado, para aprender a ler e escrever enquanto estava em conclusão pubertária. Foi o primeiro. Então, era uma ortografia para meu uso e consumo, que, de alguma maneira, depois se tornou, não digo a base, mas uma das propostas possíveis de ortografias para... quando começaram a querer alfabetização em sua língua, a produção de material didáticos, e começaram a ser escritores, usuários da escrita de sua própria língua. Então, aqui, como aparece, eu tentei, porque se impede, porque tentei de uma maneira muito limitada recuperar na disposição gráfica, na página, na bidimensionalidade da folha escrita, que são, de uma maneira muito limitada sem poder, quando, o que acontece? Então, eu tentei de uma maneira que vai ter uma pessoa que vai ter um... assim, o que é 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 o que é... Enunciados que foram executados com um tom mais baixo, mais de fundo, mais pé igual. Então, alguns recursos gráficos da palavra escritas e impressas que pudessem recuperar migalhas da performance oral. Uma maneira muito limitada da performance oral. As linhas fazem sentido, são unidades prosódicas. E a separação em linhas, sem os versos, deveria dar uma ideia de um certo ritmo de unidades que normalmente coincidem com o enunciado frase, mas não sempre, que dá uma ideia do ritmo. Mas recuperar disso, sem saber o que as linhas representam, o que a indentação representam, etc., 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 recuperar alguma coisa da sonoridade, do ritmo, da prosódia, da execução original, são apenas indícios fracos do que foi a performance original oral. Era o máximo que podia fazer. Vocês podem ver propostas nesse sentido, por exemplo, de Tedlo, de Tedlo, de Tedlo, do próprio Dale Hines, do George Scherzer, que são antropólogos linguistas, que têm falado muito, têm produzido uma reflexão sobre como representar na forma escrita, na bidimensionalidade de uma folha, de papel, a multidimensionalidade da execução oral. Quer dizer, como pode representar algumas pequenas, alguns aspectos, pouquíssimos aspectos, da execução oral, podem talvez ser recuperados por uma disposição gráfica, de tipo, o que vocês, ao olhar, é um poema, né? Você tem uma estrutura poética, uma estrutura de um poema. Sim, isso também faz sentido. O que eu queria recuperar é a poética oral da execução de uma narrativa. Ou de uma execução de uma narrativa. Nós vamos voltar a isso mais adiante no curso. E claro que depois disso você ouve o exterior que isso aqui já é uma transcrição ortográfica, depois que a fotografia já estava começando a sedimentar digitadas, revistas, se preparando para impressão, para publicação dessa mesma narrativa, dessa mesma narrativa. Vocês veem o que se perdeu aqui? No momento em que se torna uma digitação corrida, tipo assim, não se reconhece o caráter poético da reforma oral, que é basicamente o ritmo, esse base-se, não, porque a narrativa, os contos, referência do português, os contos prosa, a posição por poesia prosa, então o equívoco de considerar a narrativa uma forma de prosa, não poética, e a tentativa de colocar, isso aqui foi feito pelo Tardunac, pelo Sincanto e São Calapá, no Sincanto e São Calapá, fazer uma representação, usar a escrita para representar como prosa uma narrativa, porque a referência é a narrativa como prosa em português, sempre essa referência limitadora, ou estruturadora. se perdeu completamente o ritmo, se perdeu o ritmo, tem uma tendência a eliminar o diálogo, o discurso citado, a fala citada, porque nas narrativas orais, o que mais domina é o diálogo citado, o discurso indireto não existe praticamente. Tem uma poética teatral, uma dramatização falada, que também se reflete no ritmo, que é o diálogo, o discurso citado. Aí ele falou, respondeu, disse. Então a importância do diálogo, do discurso citado, da fala citada é fundamental. Sua preservação na escrita é um desafio, é um problema a ser enfrentado. Então, nesse caso, é como se sumimos. Houve uma prosaicização e uma já eliminação do discurso citado, que torna esse texto incompreensível, praticamente incompreensível. No segundo momento, quando o mesmo texto foi discutido e foi preparado para a publicação, de fato foi publicado em apêndice à primeira cartilha de alfabetização para os povos de alfabetização, ele já tentamos, já foi recuperado com essas unidades enunciadas, de alfabetização, quer dizer, um passo na direção de recuperar um certo ritmo, alguma coisa assim, que tenha a ver com o ritmo da inunciação e das citações. O discurso citado, que como vocês veem, olha só, como vocês veem, é absolutamente presente. Isso é como ilustrações de idas e vindas, de manipular, entre mutilação radical, mutilações menos radicais, no momento em que essa conversão, essa tradução da execução oral para uma escrita. Fora o fato, que eu não poderia esquecer, que a escrita é a cristalização de uma versão, de uma narrativa. O que também pode, normalmente, desencadeia problemas, às vezes, irresolvidos. Curso de formação de professores indígenas, a nível de magistério, que o primeiro curso foi de 94. Nesses cursos que foram, começaram a ser discutidas as ortografias de vários grupos indígenas, cursos de formação dentro do Parque do Juru, da terra do Juru. E a primeira vez que ele começou a tentar escrever histórias, que ele tinha que escrever histórias, foi essa que foi produzida. O que é isso? Isso é a história do Luís de Bruninho. Ela está quase toda nessa folha. Foi a primeira reação, digamos, de dizer, vamos escrever uma história, vamos escrever uma história do Luís de Bruninho. Foi essa. Quer dizer, na verdade, é uma espécie de... Não é um resumo. É uma apreensão onde você tem o quê? Você tem representação, desenho, né? Que é absolutamente central. Você tem personagens numa organização absolutamente não aleatória, porque tem uma sequência do primeiro personagem dos mais importantes e menos importantes, dos primeiros que aparecem na narrativa aos últimos que aparecem na narrativa, e uma frase. São as primeiras coisas que está começando a escrever, né? Um enunciado escrito que também não é casual. Mas a história está aqui, apesar de que... É assim, né? Começa toda aí, né? E essa é uma pictografia. Quer dizer, que poderiam ser aproximados a pictografias marucas, por exemplo, que estão associadas às narrativas míticas e aos cantos xamânicos marucas. Eu vou abrir o Pedro Cesarino dando a sua interpretação, a sua análise dessas pictografias marucas. Mas essa é uma pictografia. E essa foi a primeira proposta de contar a história para o escrito. E é extremamente interessante, porque esse tipo de coisa normalmente, no âmbito dos projetos de divulgação escolar, são arquivadas ou juntadas fora. Porque temos que escrever a história. Mas são documentos extremamente importantes e significativos de uma primeira concepção de representação na escrita de uma narrativa. Essa mesma, é claro, que depois, a pressão de nos escrever, já é uma transcrição em ortografia, já feita em 97, para Matiluana Matipu. É uma transcrição ortográfica em que é a prosa do livro. Eu meia aqui, não tem nada que possa lembrar alguma coisa do ritmo da execução. Porque essa foi o quê? Uma transcrição ortográfica em uma gravação, uma fita cassete. Gravou com o pai, com o avô, com o tio, escuta. Esse exercício de escrita, esse tipo de prática de escrita foi super intenso. E continua sendo. De ouvir, das cassete, gravações que transcreveram ortograficamente. Não tudo, mas 90%, no mínimo, do que foi dito e ouvido pelo transcritor, está aqui. de ouvir, mas recupera perfeitamente as citações, mas já é corrida, né? Coisa que eu não tenho. Mas tem um pequeno espaço depois de um ponto, mas geralmente, assim, a página é completamente cheia, cheia, cheia. A diferença entre transcrever a fala, fazer mais cedo a partir da fala, e a escrita espontânea. Enquanto que se perde, nos primeiros exercícios de escrita espontânea, por exemplo, em termos de estruturas complexas, eu tenho notado muito isso, assim, que a escrita espontânea, ela é muito menos rica em termos de recursos estruturais que a língua tem, para criar imagens, ideias mais complexas, não aparece na escrita espontânea, só aparece ainda na... Então, após discussão e negociação de como organizar esse texto para publicação, se chegou a este... a esta revisão, edição, que é um pouco... Mas isso é resultado de discussões de como nós passaríamos disso para isso, tendo a performance, a execução moral como referência. E agora, como tal, foi publicada num outro livro de... de... em língua caribe do alto churro, no caso do Cunicuro, que é... que quer dizer, nossa... nossa maneira de ser, usando tanto o prefixo de primeira exclusiva, tis, como o prefixo de primeira inclusiva, cúca, as duas perspectivas, né? nossa maneira de... nossa maneira de ser, só nossa, não o meu interruptor, nossa maneira de ser coletivo. E eles escolheram esse título do livro, que dá exatamente a... a mudança de perspectiva do uso dos dois pronomes de primeira pessoa, primeira pessoa plural. Essa aqui já é uma transcrição feita em 2002, pelo Diamante Curcuro, que vai vir aqui em maio, grande transcritor e tradutor, profissional, como eu não disse, sou profissional, e que... Enchiu cadernos e mais cadernos na transcrição de gravações, áudio, de narrativas, não apenas de narrativas, mas sobretudo narrativas, em que ele colocava as duas... Ele mesmo resolveu fazer a transcrição de um lado e a tradução do outro, né? do português que ele dominava naquele momento, né? Então, é muito interessante você analisar, né? O que que tá aqui da gravação e como que ele organizou. Já tem, tá vendo que já tem uma... uma outra conformação da escrita na... na página, né? Na folha de papel. Ainda frosa, mas com muita atenção, a fala direta citada, o discurso direto citado, os diálogos, e aqui uma tradução bastante fiel, né? Por fim, por exemplo, bom... Esse é o C.P. Curcuro. Sempre chegando em casa, minha casa em 2005, senta no computador e começa a escrever. Ainda não tinha entrado na era digital, na era na internet, né? São lá... Mas foram os primeiros textos escritos diretamente no computador. E é uma memória. E uma coisa que ele sentou e começou a escrever, porque queria escrever, e é o que que a avô... o que que a mãe... a mãe, a mãe... o que que a mãe ensinava pra ele? Pois foram os ensinamentos mais importantes da mãe para... na educação dele, né? Na primeira socialização. é um texto pequeno, mas muito interessante. E eu parquei, simplesmente, tentava... ver quais eram os elementos mais discursivos, digamos, que estavam presentes, num texto diferente, que não é uma narrativa, né? na língua oral. O que que permanecia desses elementos, que são fundamentais na fala, na língua oral, e que... cuja tendência é se... serem eliminados na estrela. Mas esse texto aí dá muito desses elementos, como... epistêmicos, zin-ha... aliás, em dois epistêmicos aqui. Mas o que é interessante é... o fato de você ter... essa questão dos espaços entre palavras, né? O Lerra... aqui ele escreve o Lerra... consistentemente, né, Mara? junto na palavra. A minha... eu sempre escrevi separado. Eu sempre escrevi separado. Alguma coisa, então, me diz sobre a natureza fonológica desse Lerra, dessa partícula espiritual, o fato de ele ser constantemente escrito, cliticizado. Não é o sufixo, é o clítico. Vamos falar de clíticos, porque essas palavrinhas que são um problema para a escrita. não é? Né? Mas... aqui esse mesmo reggae, que é... esse Há, cliticizado, aondeítico, aquilo, mais o sufixo cópula, i. Né? Se vê que aquilo escrito numa palavra separada, aquilo aparece com palavras cliticizadas. Todinha. Todo esse complexo aparece numa mesma palavra. então, esse um pouco assim, os problemas, um resumo de questões, né? E é interessante porque o... o epistêmico, evidencial, aparece só na abertura, no começo. o quê? 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 Ou seja, a minha mãe, o quê? me ensinava, me mostrava me falava sobre a nossa maneira de ser nossas costuras nossa maneira de ser e isso, porque se a gente pegasse isso, o Akihalo me mostrou me disse, me contou mas eu tenho Kila Tetsuha, Kila é passado ela dizia ela acostumava a falar disso no passado bastante distante deste momento que eu estou não falando mais primeiro isso são apenas uns exemplos para concluir para fechar esta manhã do que eu chamo de mutilação do texto escrito quando ele se confronta com a execução oral processo de perda que é a mutilação da voz o que que decorre do silenciamento da voz no texto escrito entendendo como voz não apenas o que nós entendemos voz como som mas aquele famoso tradução do termo vox que era no latim que era o verbo a fala não era o som vox significava em latim muito mais do que simplesmente som gosto no som mas gosto no som tá? obrigada 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 obrigada